Essa tarde eu tive a felicidade de conhecer o Sr. Ramon Ibrahim Silvério. Ele é o pai da Jaqueline, que perdeu a vida naquela execução, naquele acerto de conta dentro do shopping da cidade de Uberlândia. O Sr. Ramon fala com exclusividade aqui na Vitoriosa, porque aquilo que eu falei dentro do programa Linha Dura, na apresentação do assassino da sua filha, é o que eu estou pedindo para o senhor de público e na frente dos seus colegas de trabalho. Nada de vingança, esperar a justiça, né Sr. Ramon? É o certo, né? Eu não queria nem a vida da minha filha ter ido, nem da irmã dele também, né? Eu achei errado as duas ter ido. A sua filha cometeu um erro, ela se apresentou, a justiça demorou e o senhor chora a ausência dela? A ausência dela que o irmão dela fez com a própria mão, porque não esperou a justiça. Agora está aí no lugar dela esperando a justiça. Se apresentou e foi solto no mesmo momento. que ele podia ter levado, levou a vida dele, mas de alguém dentro do chove que estava lá naquele momento. Então ele errou também. Então vamos ver que a justiça põe ele dentro da cadeia. Nós não queremos vingança, nós queremos a justiça de Deus e da nossa justiça polícia nesse momento. O senhor até falava que a justiça, se ela tivesse sido mais rápida, sua filha estava presa, mas o senhor tinha uma filha para ir visitar? Tinha para visitar, eu acho que ela tinha que ter ido presa, mas não foi. Então a justiça não prendeu ela, o outro foi e matou ela. Da sua parte é só paz, pedir justiça, é isso? É só paz e justiça. Como é que está o coração nesse momento? Está acelerado, né? O coração nunca mais volta ao normal, né? Isso é de qualquer pai, de qualquer família. Eu sinto que o senhor está assim, muito triste, está abatido ainda com a perda, é isso? Muito, né? Isso nunca vai acabar, né? Um pedaço da minha vida que se foi, né?